Fala rapaziada que acompanha o canal, aqui é Abraão na área, muito obrigado aí por mais uma vez estarem aqui conosco e hoje tem um assunto super interessante porque nós vamos inaugurar uma ferramenta nova aqui para o canal que vai produzir alguns conteúdos bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir então já dá uma força aí para a gente, quem não é inscrito se inscreve no canal não esquece de sapecar o dedo no like aí e dar essa moral aí para a gente, beleza? está aqui, esse é o aquário dos peixes selvagens, está aqui a galera aqui do aquário do lado, ali está o peixe beta aqui também está os ciclídeos africanos, mas não é disso que a gente vai falar hoje a gente vai mostrar para vocês uma parada que é a seguinte, olha aqui galera é isso aí rapaziada, temos agora um microscópio, vamos ver umas paradas bem sinistras e logo com um vídeo inaugural aí do canal com essa nova ferramenta, a gente vai observar, está até aqui já a amostra vou pegar para vocês, para mostrar, porque é legal que vocês vejam o tamanho real que é a parada para depois ver como que ela vai ficar no aumento do microscópio então é o seguinte, essa amostra aqui é um bicho da seda, olha o tamanzinho que ele é ali em comparação com o meu dedo, uma formiga, alguma coisa assim então aqui a gente vem, coloca aqui debaixo da lente prepara tudo, já tem aqui o adaptador para colocar o celular para filmar para vocês verem e é isso aí, vamos começar já aqui e vai ter muita coisa depois muitas outras coisas a gente vai observar, eu vou pegar algumas amostras aqui do aquário da água para a gente ver o que tem na água do aquário, além dos peixes deve ter muita coisa lá que a gente não consegue ver a olho nu então eu vou fazer aí vários vídeos e acompanhe, não percam nada clica no sininho para ser avisado aí quando eu colocar vídeo novo e bora lá bom, aí a gente já consegue ver, bem detalhadamente a gente está aí com 40 vezes de aumento já é possível ver aí as patas, né dá para ver que tem uns pelinhos ali na extremidade do bichinho aí, mais de perto agora dá para ver bem a cabeça dele as patinhas da frente, tem tipo umas pontas também não sei para ele agarrar alguma coisa dá para ver também ali na boca dele, né eu não vou saber o nome técnico das coisas, galera porque eu não sou biólogo mas é bem interessante, você consegue ver bem detalhadamente agora estou ajustando aqui o foco um pouco de contraste vamos lá abdome e tal dá para ver os pelinhos ali, ó vamos ver se agora a gente dá uma focada na patinha dele para ver em maior detalhe agora a gente aproxima mais um pouco, ajustando o foco bom, agora a gente está aí com 100 vezes de aumento dá para ver bem claramente aí que na pontinha do pé dele tem umas estruturas, como se fossem umas garrinhas, né uns pelinhos não sei se para ele se locomover com mais facilidade, né provavelmente aí para ajudar na locomoção ou para agarrar alguma coisa, para se fixar em alguma coisa olha os pelinhos aí muito bacana, né muito bacana nessas patas da frente aí, dá para ver que ela é mais pontuda ele não tem aqueles dedinhos lá tem mais um, como se fossem ferrão, né galera, olha o poro dá para ver o pelinho dele em encontro com a pele lá cara, muito legal aí a boca dele e tal, né já tentando focar aqui e tal para ver não sei se é, como se fossem o dente dele aí, né lembrando que isso é o bicho da seda, né ele está morto é uma amostra que eu tenho aqui preservada, né que eu comprei para fazer essa observação teste inaugural aqui do nosso telescópio para o canal então é bem legal a gente vai observar outras coisas provavelmente uma amostra de algumas coisas do próprio aquário, né e vai ser bem interessante aí a gente começou com esse daí é o bichinho da seda ele é bem pequeno eu vou colocar depois uma imagem do tamanho real dele na minha mão, né no vidrinho e tal bem legal e aí